Daina Magier conheceu seu marido quando ainda estavam no colégio. Em outubro de 2015, a primeira filha do casal nasceu. Poucas semanas depois, o marido de Daina a encontrou dormindo no berço com o bebê e ficou muito surpreso. Mas aposto que você ficará de coração partido ao saber do porquê disso. Daina publicou esta foto na internet, mas não esperava que se tornasse tão popular. Juntamente com a foto, ela escreveu o motivo, ela dormia dentro do berço com o bebê porque se lembrou de uma promessa que fez a sua filha. Daina contou a história que havia escutado na missa da igreja que ela frequentava. Tratava-se de um orfanato em Uganda, visitado pelo missionário da igreja. Havia mais de cem berços na sala, mas não se ouvia nenhum choro ou grito. Quando o missionário perguntou a razão daquele estranho silêncio, a resposta o chocou. Eles param de chorar quando percebem que ninguém irá vir ajudá-los. O coração de Daina estava partido e ela tomou uma decisão. Daina disse, quando chegamos em casa naquela noite, Lueila descansou seu minúsculo corpinho de 4 quilos contra o meu e ficamos abraçadas. Eu fiz uma promessa para ela. Uma promessa de que eu sempre iria ajudá-la. E ela sempre ajuda sua filha em qualquer lugar e em qualquer horário. Eu a admiro por isso. Essa história prova que o amor de uma mãe é o amor mais forte que pode existir. E aí E aí E aí E aí Obrigado.